Palavras de Emmanuel Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes e um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tocam a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta, a calúnia isolada no algodão do silêncio, a enfermidade recebida com calma, o erro alheio encontra compreensão, a maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro dessas paredes que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante, a bondade é uma fonte inesgotável de paz e entendimento, a gentileza é a inspiração de todas as horas, o sorriso é a senha de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Trecho extraído da mensagem psicografada pelo médium Francisco Cângelo Xavier E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.